A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP combustíveis, confiança em todo lugar, ressacol, não deixe a ressaca te pegar, lama em fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos e pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Lá, 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 a atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Olá, baby! Chama, chama, chama na grande, papai! Você foi agora, começando o quente arrochado igual a cloaca de galinha. Ora, hoje tem muita fuleraje pra você, pegadinha até umas horas, vá mandando, acompanhando, tem lá no site, tem tudo, perdiu o programa, perdiu o quadro, quer ouvir de novo? Vai lá no site! Oção.com.br! E no fim do programa, eu vou sopear uma carteira de estudante falsa pra sua avó pagar só meia no filme da Netflix. mais uma pegadinha, não para, não para, lembrando a minha loja, viu? Tu é um vejo, olha a minha camiseta com frases, tem aquelas canecas. loja do moção.com.br Alô? Alô, Sinaya? Sim. Dom Sinaya, quem tá falando aqui é o dançarino Pierre Cardão, e a senhora me contratou pra fazer um show aí na sua casa. Ô, minha caridade, eu não contratei porra nenhuma, tem mal o que fazer. Ó, aí o senhor já tá com uma educação, né? Porque eu sou profissional na área de dança, entendeu? Sim, já foi. Ó, eu danço todo estilo, inclusive, só não fico nu, mas eu fico com a cueca do tazão, entendeu? E se quiser, eu ainda vou com a banda, agora a senhora não pode tá rindo, não, entendeu? Porque eu não contratei banda nenhuma, e aí, na minha casa, não é casa de show. Mas a banda tem que tocar pra você dançar comigo, entendeu? Alô? Ei, se você for participar da dança também com Sinaya, eu faço um pacote e vou só de sunga, viu? Pera aí que eu vou chamar aqui, meu, aqui o vizinho aqui, que é sargento, pra você dizer a ele que vai ficar de sunga aqui, viu, seu viado? Quer que eu passe um óleo de cozinha na senhora? Vai tomar dentro. E no fim eu deixei coar um café na minha sunga. Vai tomar no centro do c... Preço. Cuidado pra não só apaixonar. Ai, que graça. Fala, fala no chão. Ao invés de tomar um shake pra secar, use uma toalha que seca muito milhão. Não, assim, pra ficar seco, né? Eu tô seco com a minha toalha, né? Exatamente, doutor. Eu só gosto da resenha, doutor. Mas, claro. Então, vai lá, por isso que eu sempre entro no Facebook da Pitú. Vai lá. Você tá aí no Facebook? Vai lá. Facebook.com barra... Pitú Oficial. Conhece, vai lá, faça parte da nação Pitúzora! Mais uma pegadinha na maior audiência no Brasil. Lembrando, você pode aí adicionar meus WhatsApp, mandar mensagem ao 85... 9984-6969. 992 vezes. Alô? Alô, Sônia? Oi? É Sônia, é? Isso. Opa, Sônia, é o seguinte. Veja se você pode me ajudar. É porque me deram informação que vocês aí trabalhavam com roupa. É verdade? Não, ninguém. Nem o dono da casa? Nem o dono da casa. Sônia, será que não foi outra pessoa que morou aí e trabalhava com roupa? Não, essa casa sempre foi da gente e nunca trabalhou... A gente sempre morou aqui e nunca trabalhou com roupa, não. Rapaz, Sônia, você me dá certeza que você nunca trabalhou com roupa? Certeza absoluta. Mas, Sônia, tu não tem vergonha, não. Na idade dessa, trabalhar nuazinha, sem roupa... Filho de uma rapazinha, tu deixa de molecais, seu filho de uma rapazinha. Não é que faz uma ruma de gente dessa nua dentro de casa, em tempo de entrar um rato. É muita falta de responsabilidade, é muito ter cara de pala, a pessoa ligar pra casa dos outros, fazer uma molecais e desce. E a pessoa ainda nua? É muita molecais. Se eu fosse você, eu tinha vergonha na cara. Não, mas você... As pessoas que não tem nem caráter, tá bom? É, e você tendo nu, mostrando caráter. Se liga, minha amiga. Então, se você tá oferecendo roupa, porque também trabalha dessa maneira aí, tá bom? E o seu número tá aqui na nossa mina. Aí, se oferecendo, mostrando a mina pra mim, ó. Filho de uma rapazinha. Existe uma roupa, me trabalhando, mostrando a mina pro povo. Filho de uma rapazinha. Filho de uma rapazinha. Eu não sei Então, jume-me dentro da ressaca Tá só a graxa aí, jume Só a gambiarra Só a lama Ô, mas cabe com isso Tome ressacol Não deixa a ressaca aqui pegar Pra você no amanhecer Só a chapa enferrujada Tome ressacol Um antes e um depois Você acorda zerado no outro dia Ressacol é um antes e um depois Previne ressaca, protege seu fígado Evita aquele incômodo causado por quem tomou um Deixa comigo, oba Ressacol não é remédio Se lembra, é um suplemento vitamínico Mineral capaz de prevenir o mal-estar Depois de você ter tomado um Experimente ter um dia seguinte Sem ressaca, tome ressacol Um antes e um depois Ressacol, não deixa a ressaca aqui pegar Mamãe, eu vou ligar agora pra Edna Eu vou dizer que a partir de agora Ela não vai mais poder Tá suando direto Pra não gastar água Pra não tá fazendo esforço Então ela vai ter Porque aí sua E tem que tomar banho Se não suar, não toma banho Homem 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 Alô Alô, você é Edna? Sou, sim Dona Edna A gente é aqui da ONG Planeta Água E a gente tá fazendo uma campanha Pra as pessoas não fazerem muito esforço Atividade física Pra não suar Quem não suar Ela não precisa tomar banho E se precisar O banho tem que ser a cada dois dias Entendeu? Oh, não sei não, viu? Mas Dona Edna Pelo banho do nosso globo Eu queria que mesmo no dia que a senhora Fizesse atividade A senhora não tomasse banho Pode ser? Não, eu posso participar Assim, fazendo com que as pessoas Economizem a água Agora Economizar deixando de fazer Uma higiene Eu não acredito Que isso seja uma economia E Não tem porque Não tendo mesmo Tudo bem Aí se faz Pois é o jeito Mas tendo não Mas a senhora Deu a palavra Que eu ia fazer, não? Mas até então Ninguém garantiu Que eu ia fazer ou não? Então eu vou botar Que Dona Edna Tem que tomar banho Pra tirar a caixinha Das partes Eu gostaria Que eu vou ser Que fizesse isso Ah, pode Viu? Ai, riraria Só minha larra viria dela Não tem Carroça de boca Eu não sou Vai tomar no Vem aqui pra eu lhe cortar de bala Seu filho do câncer Eu quero que você pegue uma barra de sabão Com sabugo E vai lavar o seu fé dorento E é? É Bora, leva pra sua mãe Lavar o r*** dela Daquela carrua sapada Seu filho da p*** Oi, mãe é limpa, viu? Essa ela pode ser Ela pra mim é Lavar uma fuleira Seu côno Filho do cabronco Mãe toma banho Toda semana, viu? Então pra mim Sua mãe é uma r*** E você é um viado Seu côno sapado Filho do câncer Vai lavar o churrasco pône Eu tô ligado No programa do Música Com alegria No coração Eu tô ligado No programa do Música Fica 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 Eu vou ligar pra já chegue Eu vou dizer que o iPhone dela chegou Ela é conhecida como Balde amassado Alô Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É Jacinta, é? É ela Ô Jacinta Que seu iPhone Que você tinha pedido No meu site Ele já chegou, viu? Eu 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 não esperava não Mas já chegou Não, meu amigo Eu não pedi nada não É, agora eu só libero Se pagar Peraí Eu não Eu nem Eu pra começar Nem internet eu uso Nem essas coisas eu uso Então Eu não falei com você Que ele botar na frente da fila Comigo? Foi Sinto muito Se tem alguém Se tem alguém se passando por mim Eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo Não, peraí Mas você pra ficar assim com ostentação Ainda botou dois nomes aqui no cadastro Cadastro Boas nomes como assim? Você botou um nome e botou um apelido Que apelido? Balde amassado Como? Não foi balde amassado? Vá se lascar você e sua turma toda, rapaz Foi o que botaram aqui Eu não tenho culpa não Após 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 Se o senhor aqui é um cipó seco Não sei lá o que você é Ou quem tá Ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí Pois pode cancelar o pedido de vocês Que eu não tenho nada a ver com isso não Além de balde amassado, tu parece que ainda é lisa Lisa, é você, caba safado Meu filho tem um cipó seco na bem verde Mamãe, que nada de cipó seco Quer dizer que ele é seco Porque ele ficou assim, rígido É rígido Não é seco Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Balde amassado Balde amassado Alô Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo Vai tá ligado pra tua mãe, filha da p*** Corro sem vergonha Vem aqui pra falar comigo E balde amassado Vai trabalhar, pilantra Ela é furada Vai catar uma vaga de roupa Nós somos parentes, viu? Até parentes é com o cão, filha Tu tem um microfone na goela, né? Corro sem vergonha, ladrão Vem aqui Eu vou, mas pra falar com o balde amassado Corro sem vergonha Vai catar o que fazer, malandra Agora é daquele jeito Cuidado Nunca confie em quem quer passar boa impressão pros outros Porque quem passa boa impressão pros outros É a impressora E agora não vai confiar em quem desse jeito? Nos pontos SP Tu não sabe SP é o melhor Abasteça lá Abasteça o meu veículo nos pontos SP Você sente a diferença Combustível de qualidade aí Rodando com tranquilidade Suas viagens No seu dia-a-dia Seu veículo Sua moto Sua carreta Seu caminhão Ficam primeira nos pontos SP Passando na moto Trabalhando Pontos SP Melhor combustível Melhor qualidade Pra você viajar e trabalhar Com tranquilidade Segurança O Imposto do Caminho SP te leva Confiança Em todo lugar Eu vou dizer que ela tá tocando fogo nos carros Sabe alterando Ela é conhecida como boca de fogão Porque ela fala mal todo mundo É boca de fogão Ela teimando todo mundo Alô Alô É Janicella É Dona Janicella Eu sou o corpo De um bombeiro E tô ligando pra senhora A respeito de uma denúncia Que a senhora botou fogo no carro É verdade? Botou o quê? Fogo Que fogo? Fogo no carro Mas que fogo? Que fogo? Porque eu não tô sabendo Que fogo é esse? Fogo Fogo Fire Não é de jogar gasolina Estão fosso Acender Meu filho Aonde? Que eu não sei Aonde foi que foi botado esse fogo? Não foi nos carros Dona Janicella Meu filho Não sou eu não Se foi Se teve esse negócio Não é eu não Cachiqui foi Entendeu? Entendi Mas disseram que foi a senhora Que tocou fogo Porque a senhora É a minha famosa Boca de fogão Né? Ave Maria Foi Olha Não faça eu dizer não Quem foi Olha Não ligue mais nunca aqui não Viu? Porque senão Eu vou chamar a polícia Pra aqui Eu vou tocar fogo Na sua boca de fogão Viu? Após toque na sua Tu teima Boca de fogão Boca de fogão Deixa eu ser danada Ô pancada de amostra Horrindo A boca de fogão Homem 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 Alô Amigo foi você O Janicella Que tava tocando fogo No carro Tocando fogo No carro? Sim Qual é Tocando fogo No carro Rapaz Não se faz Eu sou de doido Não Cabeça ruim Quem é sua rapaz Então tá tocando fogo Em boca de fogão Vai se arrombar rapaz Bota na boca de fogão Cadê ela? Ainda tá no Filho do cabrão Bicha é esse Caralho Marilu 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 Está no ar Vigazinha Como são Tama na grande Chama Chama e bota Pra descer Exatamente Doutor Babilônia Chama-te Chama-te a descer Homem Homem Alô Isaac Newton Oi O senhor é Que o bichão Que tá aí Tá Quem Isaac Newton Aqui não tem Esse Zaqueal Não Ele tá aí Tá Não E Sinatra Tá aí Quem é Não Teu menino Pediu pra ligar Aí É Franco Sinatra Disse pra chamar Ela aí Não Aqui eu não conheço Essa pessoa Não Ele é filho de rum Meu Que é casar Com Marilene Marilene É Não Aqui eu não conheço Nem essa Marilene Não é você Que é Fia de Augusto Pois Que ele tá falando Aristo Aristo Sim Aristocrato Não conheço 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 Mas eu sou Miguel Milton Que tá aí Que ia me dar Um recibo Não Recibo Do que? Do uns instrumentos De galinha Que eu comprei a ele Como é o nome? Não Isso é brincadeira Eu tô achando Que você tá Escondendo Alistote A família dele Toda aí Viu Por que Que eu tô Escondendo ele? Não Porque eu sei Que vai Na casa dele Eu tô achando Que você tá Tendo cabimento Mais ele Olha Eu achava Muito melhor Que você Tivesse Vergonha Na cara Caráter De homem E deixasse De fazer Patifaria Nas casas De família Entendeu? Aí A patifaria É a pati Manda a patifaria Isso fica Pra cabra Sem vergonha Que não tem Caráter Não tem Capricho Na cara Pra mim Você é Um vadio Sabe o que é Vadio? Cabra sem vergonha Não Eu sei não É isso que você é Aí Você acaba Chegando Não quer Chamar o povo Isso aí Eu não aceito Não Quando você Vê o A12 Escalada No seu nariz Não vai Pensar Que falta Que o senhor Que mandou Não Viu? Ei Chama o povo Corna Viu Essa vergonha Ai Ai Corna Aí Eu não aceito Não Se quiser aceitar Eu aceito O que você vai Tomar no meio De um ra... Em nome De café Maratã O melhor Café Que é Vou falar Pra vocês Já que eu vou ligar Mas antes Vou tomar Meu cafezinho É claro Todo dia Tem que ter Maratá Que é o melhor Que há Maratá Em todos os momentos Do dia a dia Com a sua família Pra toda a família Em qualquer ocasião Maratá Traz o melhor Que há Pra você E pra você Que é como eu Dá o maior valor Cada minuto Cada minuto do seu dia É cheio Do melhor sabor E pro seu dia Prestar Tem que ter café Maratá O melhor dia Maratá Eu vou ligar Eu vou ligar agora Para o Marluce Marluca Você que ela Está organizando Um grupo Para pedir Mola Na rua Ela é conhecida Como burreira Não é? Ixi Maria Será hein? Burreguinha Alô? Alô Eu queria falar Com o Marluce Quem está falando? É uma pessoa Aqui Que ela vai Contratar Para pedir Mola Qual Mola? No movimento Que a senhora Está organizando Marluce Para o pessoal E pedir Mola Quem está falando? Eu não estou Nem sabendo Que assunto é esse Quem está falando? É já isso A senhora Não está organizando É um grupo Que vai para a rua Para poder arrecadar Mola Eu não estou Organizando não Quem disse a você Que eu estava organizando? Eu não vou Dar o dinheiro Que a senhora Pediu não Ai eu mandei você Pedir esmola A senhora não mandou A gente trabalhar Pedindo esmola E dar uma parte Do dinheiro a senhora Quem foi que mandou ligar? E não foi Burrega Como é? O povo diz Que o seu nome É Burrega Foi cachorro Foi safado Cachorro não É cachorro Você respeite Viu? A Burrega Pegou Ah Que pra mim Que pra mim É herói É herói É herói É herói Ô cachorro Homem 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 Alô Burrega já está organizando Outro grupo de esmola É Tenha vergonha Sua cara Rapaz Você mete Da sua mãe Vai acabar Tire um cachorro Bem grande E mete Uma Bem grande Da sua mãe Você fale Bá Fale baixo Quem vai procurar Lavagem de roupa Burrega sabe Que aí está parecendo Cabaré Cabaré É sua casa Filha da p*** Ainda seu homem Seu viado Cabaré É herói É herói É herói É herói Pegada de angustia É herói É herói É herói Brutu É herói Estou aqui numa fuleira Ver lá no site Vai lá Por aqui É um car É um doce É um oce É um oce É um oce É oce É oce Puxa! Puxa!